Olá amigos, mais uma semana de trabalho aqui em Brasília, certamente bastante nervosa em razão dos últimos acontecimentos, sobretudo a partir daquela desastrada decisão do TSE, julgando de forma a afrontar a legislação do país para atender ao interesse escuso da política nacional, promovendo a vitória da corrupção sobre a justiça. Há episódios que vamos comentar à frente, mas antes eu gostaria de fazer uma avaliação sobre uma denúncia no Fantástico na noite deste último domingo. O Fantástico apresentou mais um revoltante mesmo episódio de corrupção, agora na área da saúde pública, que deveria ser a suprema lei. Lá no Maranhão, estado conhecido pelas suas mazelas sociais, pelas terríveis dificuldades, lá no Maranhão, uma quadrilha organizada, assaltando o dinheiro público da área da saúde. Enquanto brasileiros, amontoados em corredores de hospitais, esperam pelo atendimento que não chega, porque antes, muitas vezes, chega a morte. Então, são marginais do crime hediondo da corrupção. Mas mais do que isso, além de ladrões do dinheiro público, são assassinos, porque há gente morrendo por falta de recursos no sistema de saúde pública do Brasil. E marginais iguais a estes do Maranhão existem também em outros estados brasileiros. E são responsáveis, ao lado de governantes desonestos, pelo caos que há na saúde pública do nosso país. Lamentável, deplorável mesmo. É preciso que essa gente fique na cadeia pagando pelos seus crimes. E, nesta semana, a discussão é se a ABIN investigou, bisbilhotou a vida do ministro Edson Fachin. Eu quero confessar que não acredito. Eu não acredito porque, em primeiro lugar, não creio que o comandante da ABIN se disponha a esse papel. Certamente, ele não aceitaria esta missão. Por mais nervoso que esteja o presidente da República, por mais envolvido que possa estar nos escândalos da corrupção e, portanto, ameaçado de se tornar réu brevemente e, possivelmente, ameaçado de uma condenação, seria um ato tresloucado, investigar a vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é da ditadura. Isso é do autoritarismo. E isso seria uma atitude reacionária de extrema, compatível apenas em regimes ditatoriais. O repúdio total. Mas, eu repito, eu não acredito. Até porque o ministro Edson Fachin não tem por que temer. Ele tem vida limpa, é um homem digno e, certamente, não está nem um pouco preocupado com esse anúncio de que poderia ter a sua vida bisbilhotada a partir de uma ação do presidente da República através da ABIN. Enfim, repudiamos tentativas desta natureza e não acreditamos que, de verdade, isto possa ter ocorrido ou venha a ocorrer. Enfim, quero desejar a todos uma ótima semana. Um abraço e continuem participando e valorizando a nossa página do Facebook. A sua presença é sempre um grande estímulo ao nosso trabalho. Muito obrigado.